Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Se você convive com veganos ou se você já assistiu a algum vídeo desse canal, você já deve ter percebido que nós nos referimos a quem come carne como carnista e não carnívoro ou onívoro. Mas será que os veganos estão falando errado? Não, esse termo existe e eu vou te contar como ele surgiu. E na segunda parte do programa, na hora da receita, hoje não é bem uma receita, mas uma orientação de como você preparar a proteína de soja, a carne de soja. Então fica comigo até o final, porque você já sabe, o veganismo vai muito além do alface. Carnismo, pessoal, nada mais é do que o oposto do veganismo. O termo foi criado em 2001 pela psicóloga americana Melanie Joy e apresentado em sua tese de pós-doutorado pela importante universidade de Harvard, onde ela também se graduou. A doutora Melanie é professora de psicologia e sociologia pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e é também uma ativista vegana. Ela viaja o mundo inteiro divulgando, explicando o carnismo e ela já esteve, inclusive, no Brasil, através da sua organização, a Beyond Carnism, que significa além do carnismo. A história dela com os animais não é diferente do que foi a minha história e eu imagino que seja a história de muitos de vocês também. Ela ganhou o seu primeiro cachorrinho, o Fritz, na infância e disse que foi o seu primeiro amigo. Eles dormiam juntos e até vomitaram juntos em uma viagem de carro. Fritz foi também a sua primeira grande tristeza quando ele morreu aos 13 anos de câncer. E assim também como aconteceu comigo e acontece com a maioria de nós, a doutora Melanie lembra que ela não parava para prestar atenção, que enquanto ela fazia carinho com o cachorro dela com uma mão, ela comia uma costelinha de porco com a outra, uma costelinha que um dia havia sido um animal e que era, no mínimo, tão senciente, ou seja, tinha tanto sentimento e inteligência quanto o cachorro dela. E ela assume que ela não queria pensar nisso. Era muito mais fácil não pensar nessa contradição. E foi exatamente comigo assim. Eu não queria muito pensar nisso. Eu dizia que eu nunca ia ser vegana porque eu não queria abrir mão do leite, do chocolate e dos queijos. Então eu preferia não pensar no que acontecia na indústria cruel do leite, por exemplo. Até que em 1989, ainda na faculdade, ela foi hospitalizada por conta do que ela diz ter sido o seu último hambúrguer bovino da vida. Ele estava contaminado com uma terrível bactéria, ela ficou muito doente e parou, então, de comer carne. E ela relata que algo interessante aconteceu. Ao parar de comer carne, ao parar de ingerir produtos de origem animal, ela não passou a ver as coisas diferentes do que era. Ela passou a ver as mesmas coisas, tais quais como eram, porém de forma diferente. E ao ver as pessoas comendo carne como se nada de errado estivesse ali, pessoas carinhosas e racionais como ela, ela passou a se perguntar como pararam de pensar. Como o ser humano parou de pensar e de sentir. Melanie ficou muito curiosa com relação a esse comportamento e foram então 20 anos de pesquisas da graduação ao pós-doutorado na psicologia de comer animais. Nesses estudos, ela identificou e codificou o fator que nos faz não reconhecer a irracionalidade que tem em comer os animais e a destruição que isso causa. E nominou de carnismo. E a tese da doutora Melanie acabou virando um livro editado em vários países. É um best-seller. Nós temos aqui no Brasil, editado no Brasil em português, e tem um título muito interessante. Por que amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas? Não é isso que a gente faz? A gente ama os cachorros, come os porcos e veste as vacas. Eu sugiro então a leitura, é um livro muito fácil de encontrar. A ideia central do carnismo é a adaptação do ser humano para algo que não é da sua natureza, mas tornou-se. É um sistema invisível, assim como são invisíveis as suas vítimas. Uma ideologia que condiciona as pessoas desde a infância a comer certos animais e a amar outros. A doutora Melanie explica que por ser o carnismo algo invisível, você não vê a vítima, as pessoas não se dão conta de que comer os animais é uma opção. E as pessoas sequer se perguntam por que elas comem determinados animais enquanto outros não. A doutora Melanie alerta para o fato de que as escolhas sempre decorrem de crenças. Enquanto não tivermos o conhecimento do quanto o carnismo nos impacta, seremos incapazes de fazermos as nossas escolhas alimentares livremente. Porque sem o despertar, não há escolha livre. Eu vou repetir essa frase porque ela cabe também para o momento atual que estamos vivendo com relação a uma outra situação. Sem o despertar, não há escolha livre. Sem o despertar, não há escolha livre. O Melanie fala que nós temos a tendência de achar que apenas veganos e vegetarianos seguem um sistema de crenças. Mas quando comer os animais não é uma necessidade, como já acontece hoje na maior parte do mundo, então é uma escolha. E escolhas sempre se apoiam em crenças. E o carnismo é uma crença dominante por ser tão bem propagado. A grande questão não é mudar comportamentos, mas despertar consciências. Melanie dá o seguinte exemplo em suas palestras. Imagina que você foi convidado para um jantar na casa de amigos. E eles te servem este prato, que estava uma delícia. Ao final, você pede para sua amiga a receita. E ela fala, hum, o segredo está na carne. Eu usei carne de Golden Retriever. É, aquele cachorrinho fofo. Você vai sentir nojo, muito nojo. Mas não mudou o sabor. É o mesmo sabor. Você gostou do sabor. O que mudou foi a sua percepção da carne. Entre 7 milhões de espécies animais em todo o mundo, o ser humano tende a classificar apenas um grupo mínimo de espécies como comestíveis. Então, ela pergunta, por que não sentimos nojo das espécies que fomos educados a aceitar como comestíveis? E por que nós nunca perguntamos por quê? A doutora Melanie lembra que nós também somos vítimas do carnismo, não apenas os animais, porque nós pagamos com a nossa saúde, uma vez que já está comprovado que o consumo de carne causa doenças, inclusive câncer. 1 bilhão e 200 milhões de animais são escravizados no planeta toda semana. Então, em uma semana, mais animais são mortos do que o total de humanos mortos em todas as guerras já enfrentadas pela humanidade. Mas quantos desses animais você viu? Aonde eles estão? Pergunta Melanie. Quero lembrá-los que minha intenção é sempre despertar consciências, então preciso fazer o invisível tornar-se visível. Selecionei algumas imagens que são suficientes para te informar sem te traumatizar, mas se for difícil assistir, apenas teste seus olhos e seus ouvidos. Piglets são castratados por trabalhadores que cortam em sua pele e cortam seus testigos. Pigs são pincelados na cabeça com uma rodada de ferro, escutados no lado de baixo e deixam sua cabeça deslizadas. Impropera estuda condemna muitos pigs a deixam sua cabeça deslizadas enquanto estão completamente conscientes e sofrendo. Eles são mortos durante horas depois de câncer. Os mulheres têm uma espécie de ferro, ou um laser, para retirar parte das peças das becas. At the slaughter plantas, os péssos causam o sangue de sangue de seus necks. Calves na farinha de farinha de farinha são tiradas de suas mãos e violentamente mataram. Muitos de hoje, os péssos são confiados na farinha de farinha de farinha. Demem muitos péssos para ter suas péssos cut. E seus péssos se deslizados enquanto ainda vivos e conscientes. Péssos indiscriminadamente levam centenas de tons de peixe e outros animais ao longo do pão do oceano. Peixe ou se deslizam ou se deslizam para a morte. Obrigada. Eu sei que pode ser doloroso ver isso. Os animais pagam para o nosso carnismo. Você não podia ver o carnismo. Agora você pode. Agora você está consciente. E a doutora Melanie encerra dizendo lindamente o seguinte. Que o seu despertar é o primeiro passo para a solução. E que todas as transformações sociais só foram possíveis por causa daqueles que escolheram o despertar da consciência. E que tomaram atitude. Que agiram a partir daquilo que aprenderam. Por favor, compartilhe esse vídeo. Bom gente, então agora vamos aprender a fazer a proteína de soja. Tem gente que não conhece. Eu tenho encontrado muitas pessoas que não conhecem a proteína de soja. Nós veganos comemos muito. Tem gente que diz que faz mal. Não é verdade. Tem inclusive um médico brasileiro que já escreveu um livro sobre isso. Eu vou trazer esse assunto mais para frente para vocês. A proteína de soja. Ela vem assim ó. Como uma pedrinha. Tá vendo? Esse é um formato graúdo que eles chamam. Tá vendo? É uma pedrinha. Eu vou mostrar aqui ó. Tem um saquinho aqui. Ó. É uma pedra. Ó. Vai fazer um barulhinho. Viu? É uma pedrinha. Não se assuste. É assim mesmo. Nós vamos hidratar. É isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. Ela tem vários formatos. Ela tem esse formato como se fosse uma carninha moída. Tem esse grãozinho que eu estou mostrando. Tem um outro que é o filézinho. Que eu chamo de linguinha. Olha. Parece uma linguinha, né? É um filézinho. E tem o bife também. Que fica uma delícia. Fica ótimo de fazer. Todas elas. Não importa o formato. Você vai hidratar da mesma maneira. Quando você chegar na loja para comprar. Tem dessa texturizada, né? Que parece uma carninha moída. Tem dela fechadinha para vender nos supermercados. Eu gosto de comprar em em póles. Eu gosto de comprar a granel. Até porque você vai encontrar outros formatos. Que te dão aí uma liberdade para fazer outras receitas. Quando você chega lá. Geralmente eles vão te perguntar. Você quer a clara ou você quer a escura? Isso significa que a escura foi colocado molho de soja. Para dar aquela corzinha a mais de carne. Eu geralmente gosto de comprar a clara. E eu mesma coloco a quantidade de molho de soja que eu quero. Eu vou falar para vocês como eu hidrato. E vou falar para vocês como a minha tia hidrata. A gente faz de formas diferentes. Já tentei fazer a dela, mas não curto muito não. E ela já tentou fazer a minha e não curte muito. Então eu vou te dar duas opções. A minha tia é vegana também, tá? Eu tenho uma tia ovo vegetariana. Ou seja, ela não come nenhuma carne. Nem leite, nem derivados. Mas come ovos. E tem uma outra tia que é vegana. Uma de cada lado. Uma do lado do pai e uma do lado da mãe. Eu faço de forma simples. Eu ponho a proteína de soja numa vasilhinha. E jogo água quente. Água fervendo até. E deixo lá alguns minutos. 20 minutos, 30 minutos. Até você perceber que ela ficou uma esponjinha. Ela vai ficar parecendo uma esponjinha. Ela vai ficar toda molinha. E aí está pronta para você preparar. Depois que ela virou essa esponjinha, você vai espremer e passar na água corrente. A minha tia, ela ferve a proteína de soja no vinagre. Ela põe o vinagre para ferver e a proteína de soja. Depois ela espreme aquilo. Joga a água gelada. E faz a proteína. Como que você vai preparar? Você vai preparar do jeito que você prepara a sua carne normal. Como que você prepara o seu bife de frango. Se você comprar a proteína de soja em formato de bife. Ou como você prepara a sua carne moída. A única coisa que eu sugiro é que você tenha sempre fumaça líquida ou fumaça em pó. Porque ela vai dar um gostinho muito especial na sua carne de soja. Você coloca ali na hora que você estiver fazendo. Ou na hora que você estiver hidratando. Para já ir pegando um gostinho. A minha tia faz assim. Ela coloca na hora que está hidratando. Eu já coloco a minha fumaça em pó na hora que eu estou fazendo. Que eu estou refogando a carne. Vou mostrar para vocês alguns pratos aí que eu faço com a proteína de soja para eu te dar uma ideia do que você pode fazer. Esse é o filezinho. Eu fiz com um molho chutney de acerola. Porque na minha casa tem dois pés de acerola que vivem lotados. E aí eu bato a acerola no liquidificador com um pouco de água. colo e coloco na panela com cebola, alho, curry um pouquinho de açúcar, sal, pimenta e vou deixando aquilo ferver. Corrijo o açúcar e o sal porque eles têm que estar na mesma medida já que a acerola é azedinha. Mas fica um molho maravilhoso. Refoguei a carne de soja normalmente na panela com azeite e os temperos e depois joguei esse molho de acerola. E para acompanhar eu fiz um arroz com cebola e lentilha. Esse eu fiz até numa páscoa. Foi um bife de proteína de soja. Fiz o bife na frigideira com os temperos todos, alho, sal e depois eu fiz um shiitake hidratado. Refoguei também o shiitake. Joguei por cima com pimentão vermelho, amendoim. Fiz uma invenção e ficou muito gostoso. Coloquei molho de soja. Fiz um molho de soja com um pouquinho de açúcar, gengibre. Ficou uma delícia. Esse prato do bife de soja com o shiitake foi um improviso total. Foi numa páscoa, né? Eu cheguei de surpresa na casa da minha mãe. Eu tinha dito pra ela que não ia dar pra eu passar páscoa com eles porque eu tava muito ocupada no Rio. Mas era mentirinha. Eu cheguei lá de surpresa. Só que ela não tinha feito nada pra mim, né? Mas a minha mãe sempre deixa a carne de soja lá caso eu chegue de repente e precise fazer uma comida. Então tinha o bife de soja e tinha esse shiitake desidratado. Aí eu fiz um improviso e inventei lá um almoço e ficou uma delícia. Às vezes no improviso fica melhor do que a receita certinha e pronta. E pastel? Eu adoro pastel. Então eu faço muito pastel com a proteína de soja. Tem tomate, azeitona. E aí é com aquela proteína de soja em formato de carminha moída. Tem muita massa de pastel no supermercado, apropriado pra veganos. Você olha no rótulo. Se não tiver ovos e leite, pode comprar. Esse foi um churrasco que eu fui e carreguei os meus espetinhos. E aí eu usei a proteína de soja graúda com tomate e berinjela. Nesse dia foi só um almocinho básico com macarrinha moída com azeitona, cebola e alho. Você pode usar também pra recheio de empada, de empadinha. Eu faço empadinha como a minha avó fazia, com a receita da minha avó, que é aquela massa podre. Eu faço farinha de trigo e vou dando a liga, farinha de trigo, sal, e vou dando a liga com a margarina. Margarina não é saudável, mas a Claybon original está apropriada pra veganos. Ela está sem nenhum produto de origem animal. Então eu vou colocando margarina ali até dar a liga. Você pode fazer na versão mais saudável também. Vai ficar mais caro, que é com azeite. Você pode usar a proteína de soja também pra um escondidinho. A gente tem muita coisa pra fazer. É uma delícia e é barata. Ela não é cara, ela rende muito. Então se joga aí na carne de soja, na proteína de soja. E assim eu vou terminando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, me ajudem a divulgar o veganismo. Me ajudem a divulgar essa filosofia de compaixão a todas as criaturas. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra saber quando tem novos vídeos. E deixe comentários aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus, com a saúde do corpo e a paz do espírito. Tchau. Vou te mostrar aí alguns pratos. E os passarinhos hoje não animados. Gente, não posso gravar. É muito passarinho aqui. Coisa mais linda do mundo. Manda ouvir até um tucano. Coisa mais linda do mundo. Deixa eles se acalmarem. E aí eu falo. Agora que eles me deixaram falar, vamos lá.